Felicidade é ter, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Presta atenção, você viu, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você... Eu sou doido, mas você, uai? Nem mineirês! Eu quero ser amassumado, ser macarrão. Doce de leite, pão de queijo, ser tudinho de bom, ser seu vidro de perfume, ser seu cobertor, sua toaia, ter seu cheiro, ser no seu calor. No chapaçado, mas você ver, sentir que sem você, ou contou, nem tocou, vou eu ser direito. Nós nascemos um pro outro, mas tensão, você vê, nós aqui nem pinga com mel, meu bem querer. Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Quero a sua escolha de dente, perda a minha eternamente. Eu sou doido, mas você... Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Quero ser seu dente friso, e ninguém tem nada fixo, eu sou doido, mas você. Eu sou doido, mas você, uai? Sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você, uai? Eu sou doido, mas você Dentro de mim meu coração só quer saber do ser E essa paixão é coisa de louco que só faz doer Vem embora, mora comigo e aonde eu vou Me tirar desse sufoco, matar minha dor E o que eu falei nessa canção é um radiquinho de nada Do tantão que o meu coração guardou Pra te dar quando nós dois estiver juntinho Agarradinho num lugarzinho bem escurinho Bem gostosinho, nosso ninho de amor Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero ao seu escondidete, perto da minha eternamente Eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero ser seu dente friso e ninguém tem nada com isso Eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Boa noite, boa noite Boa noite, queridos amigos e telespectadores da Rede Vida Eu estou recebendo aqui, queridos amigos hoje É um assunto bom para a gente conversar aqui E olha, os convidados do Cantinho Mineiro é um testemunho disso E nós também temos o nosso quadro Espelho Mago Onde a gente tem oportunidade, dá oportunidade a todos vocês De curtirem, tentar assentar de quem são esses olhos, de quem esse nariz, de quem é essa boca Que a gente está mostrando aí Sempre a gente escolhe uma celebridade Para no final do programa a gente homenagear Tá bom? Então vamos lá no nosso quadro Antes de conversar com os outros convidados Já vamos no nosso quadro Espelho Mago Para que todo mundo já vá pensando aí Tentando descobrir quem é homenageado de hoje Vamos lá? Vamos lá É... Puxa vida Quem será, hein? É cantor ou Karina? Quem é cantor? É cantor Nossa, esses olhos aí são muito marcantes Olha, gente Acho que hoje não vai ser muito difícil de acertar É cantor ou é compositor também? Cantor e compositor Ator também, não? Não? É muita dica para o primeiro bloco É que o pessoal está reclamando O pessoal tem reclamado que está muito difícil de acertar Então a gente resolveu A gente só mostrava os olhos Agora a gente está mostrando os olhos No segundo bloco o nariz, né? E depois no final a boca Bom Vamos ver Deixa aí No segundo bloco vou dar mais dicas para vocês Eu estou recebendo também o Thalisson Muito obrigado pela presença aqui, viu Thalisson? Obrigado, Silvio Produtor Ele trabalha com o João Signorelli Um grande ator Querido amigo meu também E também às vezes trabalha com o Frank Aguiar, né Frank? Eu estou recebendo aqui meu sobrinho Alessandro Júnior Alessandro Júnior Alessandro Júnior Espalhado por todo o país E que eu sempre dou uma oportunidade, né? E não deixarei de dar oportunidade também Para o meu sobrinho Que está começando a carreira Seja bem-vindo aqui, viu Alessandro? Muito obrigado Um abraço para o teu pai, meu afilhado, né? Sim Meu sobrinho, meu afilhado Lá no Cantinho Mineiro Nós temos o Gil A Thais E a Aline Gente Uma do Ravena Uma do Ravena Daqui a pouco a Margarita vai conversar com eles Vocês vão ver a história de cada um A história da Margarita também, né? Que teve que ter um autocontrole muito grande Para emagrecer 28 quilos, né Margarita? 25 25, eu exagero Exagera, mas não mente É, eu não minto, mas exagero Frank Aguiar, vamos começar cantando Todas as músicas estão gostosas Nossa, olha Olha, é uma delícia ouvir o Frank Aguiar cantando Porque todas as músicas deles são gostosas de cantar Gostosas de dançar também, né? Dançar atrás Agora essa última Que eu estou lançando esse último DVD Último não, mas é esse É recente, né? De 24 Eu lanço um DVD maravilhoso Com canções da história E com canções de mensagens positivas Como essa que eu vou cantar agora Ah, vamos lá então? Bora Vamos lá, Frank Aguiar Olha aí, eu não falei pra vocês Olha que delícia Trabalha muito bem os arranjos, né? Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumina e zélia E ilumina e zélia É assim Caminho se conhece Caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Periga sem contra perdido Deixa sem tecido Não olha, não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair, distrair, desfalhar, bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumina e zélia Deus me proteja Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumina e zélia É assim Caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Periga sem contra perdido Deixa sem tecido Não olha, não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair, distrair, desfalhar, bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumina e zélia É assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumina e zélia É assim Você sabe, Frank, que o Wando gravou uma música uma vez Que ele falava Que Deus te proteja de mim Você está falando Ele te proteja de mim Mas era outro tema Completamente diferente Entendi, é outro sentido mesmo Mas era interessante essa música dele Não chegou a fazer assim Grande sucesso Mas era uma música muito bem feita Mas uma mensagem boa Pois é isso Bom, hoje nós temos um cantinho mineiro O resultado, gente Há um ano atrás Nós exibimos aqui no programa Fizemos uma entrevista com o pessoal da Ravena Que a Margarita estava começando lá Não é, Margarita? Então, o tema do programa era desafio E aí a Moema veio aqui e lançou o desafio Ravena Para que as pessoas, os telespectadores viessem E falassem a respeito do seu problema de obesidade Que iriam emagrecer E aí eles mandaram carta Agora é carta não, né? É e-mail, whatsapp, sei lá Todo mundo que mandou E duas pessoas que foram Que ganharam Sociadas, foram premiadas Isso São o Gil e a Eline Que hoje estão com o Gil Olha que coisa legal Há um ano atrás A Moema deu como brinde para o nosso programa Duas pessoas, né? Que fariam esse tratamento Tratamento na Clínica Ravena E hoje eles estão aqui no nosso programa No cantinho mineiro Junto com a Thais, né? A Thais é nutricionista Nutricionista E eles estão na metade do tratamento Mas faz nove meses já Nove meses, né? Ou seja, um emagreceu Então, mas eu gostaria que você fosse até lá Para conversar com eles Viu, Margarita? Porque é uma informação Depois, a blusa que eu usava Agora já está de toda É um conhecimento que vale a pena levar até vocês Porque é o testemunho Tudo bem Do autocontrole Da autodisciplina Enfim De um monte de coisa que envolve O emagrecimento, né? Como aconteceu com a Margarita Muita gente perguntava, né, Margarita? Onde a gente ia fazer show? Nossa, todo mundo De onde você emagreceu? Mas como é que você conseguiu emagrecer desse jeito? Então, hoje é um dia muito importante para a gente Poder levar essa informação para vocês Nada melhor do que a Thais Para falar sobre o método Ravena O método Ravena, para quem não conhece É um método que é uma clínica de emagrecimento Que envolve uma equipe multidisciplinar São quatro profissionais Que é o médico, o psicólogo, o nutricionista E o educador físico E dentro desse tratamento A gente não utiliza medicamento nenhum Então, a gente trabalha bem com a parte psicológica, né? Dentro de sentimentos E a gente vê que homens chegam a perder De sete a dez por cento ao mês Do peso atual deles E mulher de cinco a sete Aline pode falar bem, né? Aline, você emagreceu quantos quilos? Trinta e nove setecentos em nove meses Ai, que isso, né? Trinta e nove? Quarenta! Quatro quilos! Olha aqui, ó Quinta quilos, por favor São quinze peças dessas aqui, ó De gordura Nossa Senhora Trinta e trezentas, né? Quinze peças dessas Aliás, você trouxe as duas peças Uma de gordura e a outra de massa muscular, né? De massa muscular Isso, para a gente ver, né? A dimensão como que é de cada uma também, né? E é engraçado que o que mais estimula a emagrecer É quando você vê perder a massa gorda, né? Que começa a perder medidas E você vai trocando de manequim, né? Aliás, o Gil também hoje até trouxe a calça, né? Mostra aí, Gil, a calça Levanta, mostra Ele levanta, Gil Olha Olha 66 Ele emagreceu 66 quilos, gente Gente do céu Nove meses também, né? Nove meses Nasceu Nasceu o novo ser Mas o... Explica um pouquinho para os telespectadores Como é que é essa técnica? Como é que funciona esse método? É uma dieta hipocalórica Nós temos cerca de quatro refeições ao dia Óbvio que também pode A gente faz adaptações em diabéticos Em adolescentes, gestantes Né? O paciente não sente fome Porque quando ele entra no processo... O famoso conforto metabólico, né? Exato Mas se você furar... Claro, imagina Você não pode furar os três parâmetros Corte, medir e distância Nós temos os três pilares da clínica Que é corte, medir e distância Eu falo que corte frente excesso, né? A gente tem muitos excessos na vida Excesso de trabalho Excesso de bebida Excesso de comida Então a gente tem que avaliar Porque todo esse excesso tem um fundo psicológico até, né? Então a gente precisa avaliar um pouco sobre isso Medida Eu falo para todos os pacientes A gente só engorda por medida e frequência Ninguém engorda por um episódio É que a gente começa a fazer todos os dias isso Então a gente trabalha muito na clínica sobre a medida A medida do alimento Quanto que vocês vão comer Quanto que a gente vai para emagrecer Onde a gente sai algumas vezes do processo metabólico, né? Aí o crime não compensa Não compensa Não compensa Porque dá fome É interessante, né, Margarita? Porque tem aula de tudo lá, né? Tem aula de culinária A gente ensina de tudo, exatamente É dança, né? Mas vamos deixar isso para o próximo bloco Isso, eu quero que você conte Aí mostra também as refeições que o Ravena dá E fala um pouco sobre o processo de emagrecimento É uma delícia, é uma delícia a refeição de lá Eu mesmo É saboroso, né? É uma comida de verdade Deu até fome aqui É Mas eu falo para ele Não pode roubar comida de gordo Não, é perigo Não pode É, mas vocês deixaram a Margarita tão bonita Porque agora eu estou correndo risco, viu? Eu já estou com medinho Jamanta tem medinho também, né? Vamos lá Bom, daqui a pouco a gente volta com vocês aí Porque agora eu quero mostrar um pouco Do trabalho do Alessandro Júnior Que ele escolheu, inclusive, eu achei muito legal Porque ele escolheu uma música na viola Eu nem sabia que você tocava viola, tá vendo? E é um prazer te receber aqui, viu, Alessandro? Obrigado Ele escolheu uma música do Chão Carreiro, né? Chão Carreiro Carreiro é uma música, um pagode tradicional, né? Sim, sim Inclusive faz parte do meu show hoje Olha Novo show que a gente está trazendo Que é o show Ecléticos 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 É que bom Já começou bem Ecléticos, né? Vamos cantar, então? Vamos lá Alessandro Júnior Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que namora, quem tem bui pagador Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou Se eu tiro a roça no mato, sua lavora melhora E o voo em facador eu parto ele na esfora E a mulher na moradeira eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem sogra e crequeira e tem goleiro e brulhão Para os prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em crequeira eu dou de laço dobrado E o violê tem brulhão com os meus vestes tão quebrados O Bahia tem o Rui Vermonça e o grande Deus Getúlio Em Minas eu, Juscelino de São Paulo eu me orgulho O baiano não nasce buro O gaúcho é o rei das cochilas Paulista ninguém acontece e um brasileiro brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando No estado do pau do miro em Brasília é o soberano O rap que dá viola, balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que hoje eu vou-me embora que Minas está me chamando O Juninho era o queridinho da minha mãe, né? E ele tratava a minha mãe com carinho, era pequenininho, né? Não saía lá da casa da minha mãe e tinha um carinho com ela, assim, que era uma coisa incrível, né? Você era muito garrado com ela, né? Era muito, bastante. Eu me lembro muito disso. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar mais um pouco do trabalho do Alessandro. Olha, falando de Minas, você viu o que tem na camiseta dele? Três Pontas, Três Pontas, Minha Terra. Olha o trem aí. Eu sabia que era a capa do disco do Mito do Nascimento. É, mas ele é da Minha Terra. Três Pontas, né? Ele nasceu no Rio, mas foi criado em Três Pontas. Mineiro tem um trem. Carioca mais mineiro, né? Eu nasci em Três Pontas e fui criado em Varginha. Fui para Varginha com seis meses de idade, Então, minha vida toda foi lá em Varginha, né? Bom, meus queridos amigos, nós estamos com um show, olha, um show muito bonito, muito alegre, onde todo mundo canta e dança durante todo o tempo. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns momentos desse show. Olha aí, meus queridos amigos, esse é o nosso novo show. É um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante. Um show que me mostra por completo, né? Me mostra por inteiro. E eu gostaria muito de levá-lo até a sua cidade. No dia 9 de julho, nós vamos estar novamente em Gravatal, Santa Catarina, no Hotel Termas de Gravatal, num grande show, num grande show de férias para todos vocês. No dia 14 de setembro, 14 de setembro, nós vamos estar em Vitória, Espírito Santo, lá no projeto Clube Big Beatles, do Edu Hennig. É uma festa muito bonita também. Então, estão todos convidados e com certeza todos vocês serão muito bem-vindos. Felicidade é ver, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. Felicidade é ver, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. É, estamos de volta aqui no nosso programa Silvio Brito em Família, pela Rede Vídeo e Televisão. Toda vez eu agora estou fazendo aquela brincadeira com vocês, a brincadeira das sete notas, né? Recordando um pouquinho lá do qual é a música que eu participei durante tantas vezes, acabei sendo até um dos campeões de lá. Eu vou pedir pro... Hoje eu vou pedir pro Frank Aguiar. Vai ser o nosso maestro Zezinho hoje. Vai lá, vai lá, vai. Com quatro notas. Vamos ver quem adivinha que música que a gente vai cantar aqui. Deu? Vamos ver quem adivinha. Com cinco notas, vamos ver. Opa! Cinco. Você deu uma de lambuja, né? Mais uma de agrado aí. Seis, vai. Com sete notas, vamos ver quem adivinha qual é a música. Vamos lá. Ah, agora todo mundo já... Ah, agora todo mundo já sabe. É oito, pronto. Vamos lá, então. Vai. Ah, eu amo. Ah, eu amo. Mas daqui a pouquinho você vai cantar essa música. No terceiro bloco, essa música, ela é muito gostosa. É uma música maravilhosa. Bom, o tema do dia hoje é autocontrole. Então, vocês poderão participar através do Facebook, do Instagram. E a Margarita já vai começar a interagir com vocês para ver o que o pessoal está falando sobre o autocontrole. E, olha, agora tem uma nova página do Instagram, Silvio Brito em Família. É, vocês podem participar. Você pode pôr no Silvio Brito ou no Silvio Brito em Família. Pode participar. E vai para todo mundo. Para mim também. Nossa, tem tanta gente aqui. A Terezinha falou assim, olha, eu adorei o programa da outra semana. Parabéns, sucesso. Autocontrole é o que todos nós precisamos nessa vida. Eu, principalmente. E é verdade. Ai, que legal. Equilíbrio, né? É isso aí. Esperança. Ó, a Fernanda Maria falou assim, olá, Silvio Brito. Um ótimo tema isso. Especialmente para quem tem uma linda família como você. E eu também quero autocontrole. O que precisa para manter a família unida. Muito obrigado. Muito bom, hein? É isso aí que a gente tenta todos os dias, né? Tem um monte aqui, gente. Muito. A Maria Inês, a Helena Muniz. Depois eu leio nos outros blocos. Que bom que todo mundo está participando, né? Porque o tema é muito bom, né? Chama atenção mesmo. Porque todo mundo procura o autocontrole em todos os sentidos da vida, né? Vamos cantar? Bora. Bora. Tem uma música linda que eu adoro cantar. Essa faz parte da história. Aprenda. Essa música é muito linda. Vamos lá, Frank Aguiar. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco, azulado pelas ruas, recordando a gente. Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente, se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco, azulado pelas ruas, recordando a gente. Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder. Brenda minha Que o cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder. Vem, meu dengue, me faz o carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder. Brenda minha Que o cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Brenda minha Que o cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver. Muito gostoso. Boa pra dançar. Pra arrumar namorado, né? Muito gostoso. Cheirar o que gosto. Dançar juntinho, né? Muito. Aquele papinho ali no ouvido. Cheirar o que gosto. Só no lariado. Bom, eu quero mais uma vez viajar no nosso trem da memória, né? No nosso trem das lembranças, da saudade, né? Nosso trem da vida, que vai levando e trazendo a emoção e a saudade da Maria Fumaça Que até hoje apita no coração e na memória de todos nós. Eu quero recordar com vocês hoje aqui uma apresentação do Ronifon Com o filho dele cantando aqui na nossa varanda Que foi um momento muito importante porque é uma família maravilhosa também Aliás, aproveitar a oportunidade e mandar um beijo carinhoso Pra Cris, né? Uma mulher maravilhosa também. Vamos lá no nosso trem da memória? Vamos lá! Continuar aqui em Scenesse Vou voar para mim e por ele vou sumir Vou vagar em pleno ar Vou voar, vou voar Em meu brilhante Pássaro de prata Vou navegar Pelas nuvens soltas Leve para o alto Toda minha vida Meu aeroplano Que lindo, meu Deus Meu aeroplano Nossa, que momento bonito, não é, Margarita? Nossa, a família é toda O Rony com o filho dele, com a esposa dele Também a Cris aqui no nosso programa Queríamos convidar de novo para vir, não é? É verdade, precisamos Eu estive no programa do Rony Fó agora, no mês passado Realmente precisa voltar aqui, Rony Para a gente mostrar mais Um pouco do talento do teu filho Teu também, não é? Nossa Quanta história que você tem para contar para a gente Vamos marcar assim, se Deus quiser Bom, eu quero cantar uma música Que tem assim um fato pitoresco O Marciano ia gravar essa música Ensaiou, fez os arranjos Cantou comigo a música lá no Bar Brama Cantou aqui no meu programa De repente faleceu E não teve oportunidade de lançar essa música Então eu gostaria de cantar essa música para vocês Que é uma forma também de homenagear o Marciano E o meu parceiro nessa música que é o Zé Wilson Um querido amigo, um querido irmão Vou cantar lá para vocês Porque na vida, parece que é quase, né? Nunca chega à perfeição, né? A plenitude total, né? Talvez até para gerar movimento Para a gente ter o que alcançar Até mais um objetivo Só Deus sabe o quanto eu te amei E o tanto que eu acreditei Que o mundo inteiro era meu Só Deus sabe o quanto me entreguei E fiz coisas que nunca pensei Por você e eu E não vou dizer que me arrependi Por ter vivido tudo o que eu vivi Pois foi bom, foi lindo, foi demais E se de novo um dia acontecer De tudo outra vez poder fazer Não me importo de voltar atrás Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Que quase fui feliz Quase Quase Só Deus sabe o quanto eu sofri Vendo o meu mundo se afastar de mim De repente fugir De repente fugir dos meus pés Só Deus sabe o quanto eu fingi Está tudo bem Não vou mentir Toda falta que você me faz E não vou dizer que me arrependi Por ter vivido tudo o que eu vivi Pois foi bom Foi lindo Foi demais E se de novo um dia acontecer De tudo outra vez poder fazer Não me importo de voltar atrás Não me importo Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Com você posso dizer Que quase fui feliz Que quase fui feliz Quase Você foi o vento forte que bateu E que mexeu Comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Que quase fui feliz Quase 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 Obrigado, obrigado Vamos ao nosso espelho-mário de novo Vamos lá ao nosso espelho-mário Pra ver quem adivinha de quem esse nariz agora Eu sou doido demais com você, pai Eu sou doido demais com você, pai Eu sou doido demais com você, pai Vamos lá, vamos lá Quem adivinha? É cantor, compositor Filho de um grande compositor também, músico, cantor Uma das figuras mais, olha Mais importantes da música nordestina Ele é filho Ah, eu já sei E um dos mais importantes Cantores, compositores, músicos Inclusive a figura dele, né? A figura é... Não dá pra falar do nordeste sem falar do pai dele Eu já E ele também é um grande compositor Fez coisas lindas, né? Se vocês já sabem quem é Ainda não Mas logo de cara eu Mas eu O filho também Pelo amor de Deus Fez músicas lindas, né? Daqui a pouco a gente volta Nós já mostramos os olhos Mostramos agora o nariz Vamos mostrar a boca dele Pra ver quem adivinha Quem é o nosso manejado do programa de hoje Do nosso quadro Espelho Mário Bom, agora eu quero ouvir mais um pouquinho Do trabalho do Alessandro Júnior Que escolheu uma música super atual, né? Essa música é bem atual, né, Alessandro? Sim, sim Ela estourou ali em 2020 Mas ainda está bem no auge É, até... Está bem, né? Bem no ar ainda, né? Vamos cantar Como é que chama a música? Batom de Cereja Batom de Cereja Vamos lá, Alessandro Júnior Parei, pensei, quase trambei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa E não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tava tendo muito mais que o gravim Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tava tendo muito mais que o gravim Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Você vai acabar ficando tonto Pelo amor de Deus, tomou muita cerveja A música inteirinha você tomou cerveja Pelo amor de Deus Bom, hoje o Alessandro está representando vários cantores Que fazem o seu trabalho aí pelo interior do nosso país Que cantam em todos os lugares, vários sucessos Eu vou pedir, não sei se você tem no repertório Evidência você tem? Ah, eu vou pedir então pra você cantar daqui a pouco no terceiro bloco essa música Essa música virou um hino, né? Essa é o patrimônio da cultura É, uma música do nosso querido amigo, meu querido colega Zé Augusto, né? Maravilhoso Mas daqui a pouquinho Porque agora eu quero mostrar pra vocês mais alguns momentos do nosso show Olha aí, meus queridos amigos, esse é o nosso novo show O sonho não acabou Aliás, o sonho nem começou, né? Então é um show muito alegre, muito bonito, muito emocionante Que me mostra por inteiro Me mostra como músico, como poeta Como editor, né? E como cantor É um show onde eu percorro várias épocas da nossa história, né? Cantando música de vários estilos, em vários idiomas Então é realmente um show muito bonito Que eu gostaria de levar até a sua cidade Na verdade, nesses shows nós estamos festejando e comemorando Também o nosso novo disco, né? Novo show e novo disco Muito mais que tudo que eu sonhei No dia 9 de julho, nós vamos estar novamente em Gravatal Santa Catarina No Hotel Termas de Gravatal Num grande show, num grande show de férias pra todos vocês Então, eu gostaria que todos vocês tivessem a oportunidade de assisti-los Estão todos convidados E com certeza, todos vocês serão muito bem-vindos É, tá todo mundo louco Sempre quando eu canto essa música, eu falo assim Tá todo mundo louco, menos eu Mas eu acho que eu também, hoje, tô meio louco Eu tô meio... Pirou na batatinha Porque o mundo tá louco, né, gente? Tá muito louco, não é verdade? Nossa Você já tava vendo muito, né? Essa música é de 1973 Foi gravada no final de 1973 Mas estourou mesmo em 1974 Então tá pra fazer 50 anos, Margarita 50 anos 50 anos Você já nasceu cantando, tá todo mundo louco Mas é interessante, porque até hoje, né? O pessoal é... Te identifica com essa obra Identifica com essa música Ela é usada em vários programas de televisão No esporte, tudo Sempre tem alguém que tá... Tá todo mundo louco É isso aí Bom Eu tenho uma música Que... Não é a minha, essa música É a composição do Macifranco Meu querido amigo Nossa Meu ídolo também O Macifranco foi uma referência pra mim Quando eu comecei minha carreira E... Ele é meu parceiro em uma música Participou do meu disco Me cedeu uma música dele Linda, maravilhosa A felicidade começa com fé Que participou cantando comigo É uma... Uma das coisas bonitas Que eu gravei, né? Na minha vida Na minha história Mas tem uma música dele Que eu gosto muito de cantar no meu choço Porque é uma música... É... Gostosa Que todo mundo canta Né? Então eu gostaria de convidar todos hoje Pra cantar comigo Essa música Bora, Bill Eu não sei se vocês sabem Será que vocês conhecem essa música? Qual é? É aquela que é Ainda ontem eu chorei de saudade Oh, meu amigo Todo mundo sabe Vamos lá, vamos cantar Quero ver todo mundo cantando Inclusive você que tá aí em casa Bonita, né? Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem é tempo perdido Agora vocês Ainda ontem eu chorei de saudade Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor Não me mata O ciúme Vai a tua terra E a cidade Itaidópolis Nossa Alessandra de Varginha E você, André? Boa viagem, Ceará Ah, Varginha Eu nunca mais vou me esquecer de vocês O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roupa nem tira Melhor sonhar Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo um perfume Bonita Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme Bonita, né? Margarita, a rede social Hoje é a Margarita que está curtindo Que está interagindo com todos vocês No Facebook, no Instagram Sobre o tema do dia que é autocontrole Nossa, muita gente A Odete A Eliette Muniz A Maria Inês Marlene Melo Nossa Falei assim Estarei firme, Silvio Passa quatro Minas Gerais É verdade É No show Passa quatro Dois shows Dia 27 e 28 Ué Ela falou que vai nos dois dias É Que bom Humberto Mora Falou assim Um beijo carinhoso A todos vocês Obrigada E muito autocontrole Para todas as famílias É isso mesmo O tema do O tema Silvio Brito Em família Com muito autocontrole A Neide Barbosa Falou assim O seu programa Vem nos nossos corações E esse tema de autocontrole É muito bom para a família Silvio Com certeza Olha Puxaram aqui você Com certeza Aquele que vê você Como um exemplo Jamais vai perder o controle E vai sair do caminho Ai meu Deus do céu Essa foi boa Eu quero ver Olha Muito bom Eu que eu tento todo dia Mas não Às vezes a gente não consegue não A Rosa Stewart Falou assim Seu programa Estava cada vez melhor E com cada tema Que ajuda muito A refletir a respeito Não perco Nenhum programa Eu assisto Até a reprise Dê um abraço Para a Margarita Está dado Está dado A Margarita O pessoal assim Tem um carinho Um amor pela Margarita Agora quando eu chego No show para fazer show Se eu não levo a Margarita O pessoal reclama Mas que dê a Margarita Eu falei Mas espera aí A Margarita É a apresentadora É a cantora Eu que vou fazer o show Não, mas você tem que trazer a Margarita Eu não trouxe a Margarita Eu faço o fundo E o pessoal fala muito Da nossa Do que a gente passa aqui Mas eu tenho que confessar Uma coisa para vocês A gente briga todo dia Todo santo dia Desde que nos conhecemos Sério Todo dia Quantos anos de casados? 36 anos 36 anos de casados 36 anos A gente briga todo dia Mas faz as pazes todo dia E tem que ter isso mesmo Sabe Às vezes o cara fala Eu nunca briguei Ah, então Alguma coisa errada Eu acho que não é briga Porque é isso que gera movimento É discordância Não é briga A gente fala briga A gente tem opiniões Assim diferentes Sobre os mesmos assuntos É o principal instrumento Para a evolução Mas diz que é bom Relacionamento É, vai Um vai Vão se lapidando Vão evoluindo Mas você vê Eu acho que o autocontrole É muito necessário Nessas horas E o bom humor Eu acho fundamental Obrigado Muito Eu brinco Falo assim 36 anos de casados Parece que foram 5 minutos Debaixo d'água Para ela Porque casar com o artista Eu não casaria com o artista De jeito nenhum Já falei várias vezes aqui Eu não me casaria com o artista De jeito nenhum Pelo amor de Deus O artista tem uma vida Muito Assim Cheia de altos e baixos Mexe muito com a emoção Ele está sempre tenso Assim Meio envolvido na emoção Criando É um vulcão O artista é um vulcão Dentro dele Não é assim Frank É assim Não é interromper o artista Quando está compondo Nossa Às vezes eu estou viajando Com a Margarita Eu estou assim Viajando Pensando numa música Ela fala assim Você não me responde Eu estou compondo E geralmente Ela só age naquela hora Tem que adivinhar Mas você não responde Não dá atenção É a vida de tudo igual Especialmente quando erra o caminho Você fala assim Escuta Você passou O GPS fala Que você tem que voltar Como assim? Já passou Não sei quantos quilômetros Imaginando música Imaginando a carreira Mas isso é que é bonito É que é bonito Nossa vida É exatamente isso Bom Agora Agora Eu quero ouvir mais um pouco Do Frank Aguiar Aproveitar A presença do Frank Aguiar No nosso programa Ele está com um show Muito bonito Aliás Eu assisti um clipe teu O TVD 30 anos É lindo Dia 24 Todas as plataformas digitais Depois eu venho cantar Mais aqui Está lindo Inclusive eu canto essa música Que eu vou cantar agora Que você está E nos bastidores me pediu Olha Fui no lançamento do filme Do Frank Aguiar Que aliás Teve como Se não me engano O diretor O Caco Milano O Caco Milano Maravilhoso O Caco Milano é meu irmão O Caco Milano é meu amigo Abraço É Assistir teu filme Assistir um trecho Do teu DVD E você está fazendo Uma carreira muito bonita Com muito cuidado Com muito carinho De parabéns Gestão Eu convido todo mundo A assistir teu filme Valeu Todo mundo dança Todo mundo canta Uma comida dessa Do Riacho Grande É Porque eu estava no Ravena Não podia ir lá Muita coisa Que tem que manter distância Vamos cantar então Bora Vamos cantar o Amor Essa é pra matar a saudade Voltar no tempo É isso aí É o Amor Vamos nós É o Gru É a Amor de Maza Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você é seu colher É o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe essa quebra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher eu vou até pra guerra É o amor É o amor É o amor É o amor Ah, é o amor É o amor Ai, que delícia Ei, já buscou É, muito demais Boa coisa ali Boa coisa, mas sim É assim não É assim também não O que é bom durar pouco, né? Bom, eu quero agora ir até a nossa sala de vídeo Pra conversar com o Soares O Soares, gente, é o cara que mais conhece Viu, o Thalisson? O Thalisson é produtor, gente, produtor do João Senhorelli, né? Duas peças lindas que vocês estão fazendo, hein? Três peças Nossa, eu assisti do Gandhi Pelo amor de Deus, isso é fantástico lá Há 19 anos fazendo essa peça É, 9 anos, meu querido amigo Um baita do ator, nossa, lá de Minas Gerais De Cambuquira A cidade quase como se fosse Minha Terra também, de tantas coisas Que eu já fiz por lá E ele também trabalha com o Frank Aguiar Então é um prazer te receber aqui Eu quero mandar um grande abraço A toda essa equipe maravilhosa Que dá a Rede Vida O César O Wilson O Chico O Anderson O Sidão Lá em cima, né? Lá na técnica Tá o Wagner, Rodrigo, Rafa Quem mais que tá lá em cima? O Rita O Tiago O Tiago O Tiago O Tiago também Um abração pro Tiago A Karina aqui, a nossa produtora Muito obrigado, viu, gente? Vocês estão de parabéns Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? E é um trabalho realmente que vem Da alma mesmo, né? Porque é assim que é aqui na Rede Vida Cada um põe o coração Põe no que faz E é por isso que dá esse resultado maravilhoso Essa audiência maravilhosa que nós estamos tendo Muito obrigado a todos vocês E a cada um da equipe aí Ao Natan, né? Muito obrigado, Natan, que é o gestor E parabéns pelo teu trabalho E muito obrigado a todos vocês Queridos amigos telespectadores Vocês fazem parte dessa história, né? Vocês que me acompanham há tantos anos aqui na Rede Vida Fazem parte já da nossa história Bom, vamos lá no Cati Mineiro Estou aqui com a turma do Ravena Com a Thaís Thaís, você falou do processo de emagrecimento do Gil e da Aline Você quer falar, Gil? Como é que foi pra você esse emagrecimento? Como é que tá? Perder quantos quilos mesmo? Perdi 66 quilos já 66 quilos, gente Vamos colocar aqui as fotos do Gil Antes e depois E da Aline também, depois vamos colocar Mas é impressionante Tem gente que chega lá na clínica Pesando às vezes 280 quilos, 240 quilos, né? Ali, ó Olha a foto A turminha aí toda Eu cheguei na clínica com 170 quilos 170 E você é taxista, né Gil? Taxista E eu achei impressionante a tua história Porque você contou que realmente O que você precisava era uma reeducação alimentar, né? Sim, senhora E depois de muitas orações aí Muitos terços rezados Deus, junto com Nossa Senhora Me abençoou aí A ganhar esse tratamento aí No qual Tô me sentindo muito feliz, assim Abençoado É... Por tudo que eu tô vivenciando E vivendo, né? É... Uma pessoa com 170 quilos Ela não tem muita mobilidade, né? E com esse meu emagrecimento de 66 quilos aí Eu voltei a fazer muitas coisas que eu não fazia antes Nossa, que beleza, né? Que maravilha Parabéns, viu? E um autocontrole bem grande, né? Muito Muito autocontrole E o aprendizado é... É o melhor de tudo É pra toda a vida, né? É pra toda a vida É verdade É verdade E você, Aline? Como é que foi esse processo? Bom, eu... Muita gratidão, né? É... Pelo método Ravena Por... Me encontrar... É... Conexão com a... Com a saúde E autocontrole Né? O processo de autocontrole Que ainda eu tô aprendendo Você é professora, né? Sou E administradora também Professora, administradora É multiuso, Aline Mas eu achei muito bacana Que... Você tava vendo assim Tuas fotos Estão aí as fotos da Aline também? Nossa Qualidade de vida Né? E é um processo Que a gente tem que escolher E decidir Porque se não houver a decisão A gente não segue adiante É verdade A gente precisa seguir Ter rotina E em rotina Esse método não funciona Nossa, que linda Gente E um segredo também É beber muita água Eu tomo 3 litros E 600 por dia De água É verdade Você pode fazer o regime Mas se você não beber água Não tem como eliminar os... 90% do tratamento É psicológico Que coisa, né? Então a gente Participa de grupos terapêuticos Sem grupo terapêutico A gente não consegue Prosseguir Prosseguir o tratamento É muito legal Aí o controle da Nutri Todo mês E a Nutri aqui Como é que foi o processo deles, Thais? Ah, o processo foi bem bonito, né? A forma pelo qual eles entraram Pelo qual eles já chegaram, né? O Gil já vai sair dos 3 dígitos, né? Que eu acho que é lindo Acho que é uma vitória Nossa Dos 3 dígitos E eu acho que o autocontrole A clínica proporciona Uma coisa que é bem legal Que é o restaurante Então quando você está sentindo Que está perdendo o controle Você pode na clínica Que ela oferece Ah, você trouxe aqui Explica um pouco O que você trouxe aqui E tem alguns restaurantes Em São Paulo Tem outras cidades também Brasília, Salvador Salvador É, que nós temos Os restaurantes parceiros A comida é uma delícia, viu? Uma delícia, né? Parabéns à Vívia, né? Que cuida dessa parte, né? A Vívia não quis aqui, ó Vívia É, mas você sabe que É verdade Eu comia aqueles doces Eu jurava que tinha açúcar Não tem É possível Tem açúcar aqui, gente Você sente o que Não, a pizza Ele, olha Eu posso colocar a pizza Que ele vai Já vai Já tira Lasanha de pouponha Nossa O pai tá aí hoje, né? Aline Aline O teu pai também, ó Obrigado pela presença A esposa do Gil também tá aqui, né? Ela é magrinha, né? Filho, né? A esposa e o filho Estão aqui Que bom Você quer explicar um pouco Como é que acontece com isso? Se alguém quiser ir também No restaurante, né? É, pode ir lá Até pra conhecer É muito interessante Porque se você vai até a clínica E almoça Você tem uma ideia um pouco Do que realmente é Qualquer um pode ir Almoçar na clínica Pode ser que você Nem está de regime Falar assim Até o Alessandro assim Magrinho do jeito que ele tá Até o Alessandro Pra conhecer e ver É A clínica O almoço A gente faz uma composição, né? De quatro pratos Que a gente começa sempre com o caldo Depois a gente passa pra salada Que aqui é o molinho Já vem com o molinho, viu gente? Que já tem a sua medida Correta, né? Depois a gente passa pro prato principal Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Que é o medalhão de berinjela E o outro é... Lasanha de pupunha Lasanha de pupunha Esse é meu favorito Lasanha de pupunha é uma delícia Você pensa que tá comendo massa E não é pupunha É uma pizza Como a pizza, né? Aí a pizza, então Essa é a pizza de margarita, né? Pizza de margarita Eu gosto muito de pizza Mas eu só posso comer margarita, né? Pizza napolitana Portuguesa, então Dá maior confusão Alicia, Alicia eu posso Alicia, né? E... Posso também, Margarita? Comentários à parte Se alguém... Se alguém quiser, por exemplo Não está em São Paulo Nem em Salvador Nem em Brasília Certo E quiser fazer o método Ravena Como é que ele faz? A gente tem o método à distância, né? Então, a gente atende pessoas também Fora do Brasil Óbvio que a gente não consegue Fora do Brasil mandar comida Mas dentro do Brasil A gente manda pra qualquer lugar Qualquer lugar do Brasil Olha que beleza E vai numa linha térmica, assim Olha que linda A Boutique Ravena Nossa, da Boutique Ravena Olha, tem cada comida gostosa Eu adoro, adoro aquele salmão Hum, que delícia aqui é Também tem os lanches, né? Porque daí a gente tem aquela ideia de que A gente não vai comer o doce E a gente até trouxe aqui, né? Ah, olha a sobremesa aí Que é o lanche Puxa, mas... Catinha de morango, né? Hum, parece aquela verdadeira E o bolo de leite ninho Nossa, bolo... E tem o banoffee também O banoffee também, é Bom, muito obrigada por vocês terem vindo aqui Obrigada a nós Ó, fica a promessa vocês Quando terminarem o processo Viu, Aline, viu, Gil, viu, Thaís Vocês voltam aqui pra mostrar aí O novo figurino Aliás, a coisa mais gostosa do Ravena É você perder o figurino antigo Eu ia lembrar uma coisa Que lá é o Centro Método Ravena Centro Terapêutico Então, é voltado Terapia Sem a terapia a gente não consegue prosseguir Com 800 calorias É verdade, é verdade Que bacana, que bonito Muito obrigado Inclusive pelo prêmio que vocês deram Através do nosso programa Para o Gil e para a Aline E a oportunidade que vocês deram Com essas informações Todo pessoal que às vezes tem dificuldade Todo carinho É O que eu queria mostrar aqui É possível E não é uma coisa assim Ai meu Deus, vou morrer de fome Não, você entra em conforto metabólico Mas isso é para o próximo Qualquer idade É verdade Tem essa de ser Velho, jovem Velho, jovem Qualquer idade Muito obrigado Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado, Margarita Por essa reportagem maravilhosa Obrigada Vamos lá, Rafa Nosso espelho mágico Vamos lá Então, olha Os olhos Nós mostramos o nariz também E a boca Agora Tem a boca também, né Só os olhos Então é os olhos, o nariz só Mas já deu Pelas informações que eu dei Filho de um Da maior expressão da música nordestina Na minha opinião Tem muitos, né Temos Jaco de Pandeira Temos muitos Mas ele realmente é a maior expressão da música nordestina Do nordeste, do norte do país E o filho dele também É um excelente compositor Sabe, um talento, né Que marcou muito na história da música brasileira Vamos arranjar hoje, então E revelar a todos vocês O Gonzaguinha E a vivenda por esse país É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É bonita, é bonita e é bonita. Nossa, música linda, né? Maravilhosa. Gonzaguinha, Gonzaguinha. Foi meu colega de gravador, inclusive, né? A da Poligrã. Alessandro, eu pedi para você cantar o Evidência. Pelo menos a primeira parte dela. A primeira parte não, ela já é inteira, né? Já é inteira. E realmente homenageando todas essas festas maravilhosas que nós temos em todo o país, onde essa música já virou um hino. Vamos cantar? Vamos lá. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Em homenagem ao Zé Augusto. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos teus beijos. Eu lhe entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Nós tivemos como tema do dia hoje, autocontrole. E falamos tanto do autocontrole, do trabalho lá da Ravena, né? Que cria um vínculo entre as pessoas. As pessoas criam, assim, uma amizade muito grande, né? Entre todos que estão ali, porque estão todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito de emagrecer, né? De se auto-vencer, né? Nesse autocontrole. E eu tenho uma música que... Acho que acredito que caiba dentro do tema do dia hoje. Ela chama Direitos e Deveres. Porque fala de toda atitude, de todo comportamento das pessoas em relação à vida, em relação às outras pessoas, à família, a todo tipo de convivência que vocês têm lá também no Ravena. Vou cantar ela pra vocês. Chama-se Direitos e Deveres. Que a paz esteja contigo Comigo e com todo mundo Que todos tenham abrigo Amigos e um solo fecundo Que os homens cuidem da terra Das plantas e dos animais Que os pais eduquem seus filhos Que os filhos honrem seus pais Que toda família se una E lute por seus ideais Que todos os amigos se juntem E sejam sempre leais Que os amantes mantenham acesas A chama, a paixão e o calor Que eu possa saciar seus desejos Com os meus beijos cheios de amor Que os padres e os pastores da igreja Abençoem a todos, amém Que os fiéis pratiquem o bem Não importando a quem Que os professores ensinem Bondade e sabedoria E que os alunos aprendam Respeito e cidadania Que os juízes cumpram as leis Da justiça à luz da verdade Que os advogados defendam A honra e a dignidade Que os juízes cumpram as leis